Chegou o nosso grande dia, meu amor, o dia pelo qual sonhamos por um bom tempo. Prometo te amar mais do que já te amo e sempre estar do seu lado para qualquer coisa. Pois como está na Bíblia, o cordão de três nós dificilmente se rompe. E esses são os meus votos para você, a mulher da minha vida. Prometo te amar mais do que já te amo. Prometo te amar mais do que já te amo. Prometo te amar mais do que já te amo. Prometo te amar mais do que já te amo. Tudo que eu fizer você merece. O destino nos uniu, no tempo certo limpou o nosso coração que era pó e Deus nos fez de dois um só. Eu os declaro com muita honra e alegria no meu coração, marido e mulher. Deus os abençoe. Pode beijar a sua esposa. Tchau. 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 Tchau.